Alerta! Mudanças estão acontecendo no Bahia. Fica ligado o torcedor aqui no canal de notícias do Esporte Clube Bahia. Confira estas informações surpreendentes. Segundo a apuração de Darino Senna, o jacaré não fará mais parte do Esporte Clube Bahia e já não fez parte da escalação do jogo contra o Internacional. A decisão parece estar relacionada com a recente festa que compareceu apenas dois dias antes deste jogo crucial contra o Internacional. Em conteúdo divulgado ontem, foi abordado a polêmica envolvendo o jacaré e mais detalhes serão divulgados em breve. Abordaremos também a situação de Raul Gustavo. Mas antes, vai lá! Clica no botão de inscrição se ainda não for inscrito e não perca nenhum lance que postamos aqui diariamente. Agora vamos abordar a situação de Raul Gustavo. Segundo informações, tudo indica que ele não ficará no Bahia. Porém, a situação ainda pode mudar à medida que o Bahia avalia seu futuro. A possibilidade, pelo menos por enquanto, é que ele não continue no clube. Ele está sendo cogitado para reintegração ao Corinthians na próxima temporada, mas nada está definido. Embora o Bahia não tenha tomado decisões finais em relação à temporada 2024, ele tem sido proativo em alguns casos. Poderá acontecer com ele, o mesmo que Cano, que também estava emprestado, a contratação definitiva. Porém, no caso de Raul Gustavo, ainda não há uma decisão final. Mas a tendência mesmo é que ele não fique no clube na próxima temporada. A situação está sujeita à avaliação e pode depender do resultado da próxima eleição presidencial no Corinthians. Traremos mais atualizações sobre essas informações em outros conteúdos informativos aqui no canal. Por fim, a notícia mais notável, que provavelmente chamou sua atenção, foi sobre Jacaré e sua aparição na festa de um influenciador, o que gerou polêmica. Jacaré foi visto interagindo com o influenciador e explicou que ele não ficou muito tempo na festa. Apenas cerca de 20 a 30 minutos. No entanto, parece que este esclarecimento não foi suficiente para limpar o seu nome. Com isso, dois dias antes de uma das partidas mais importantes da temporada, Jacaré faltou aos treinos e não constou na convocação para o jogo contra o Internacional. É fundamental ressaltar que o Bahia não costuma divulgar a lista de jogadores tão cedo. O Bahia só divulgou poucas horas antes do jogo, a lista. Jacaré recebeu multa, mas não há garantia de seu retorno. É uma situação complicada e teremos que esperar por novos desenvolvimentos. Suspeito que Rogério Senne possa estar envolvido na decisão, dado seu forte foco na condição física e mental dos jogadores. O Jacaré não tem jogado regularmente ultimamente, pelo que a sua ausência no plantel não será uma perda significativa. Continuaremos acompanhando essa história conforme ela se desenrola. Isso é tudo para as atualizações do vídeo hoje. Se você gostou, curta, inscreva-se e ative o sininho de notificação. Não esqueça de deixar sua opinião sobre essas duas situações envolvendo Jacaré e Cano, compartilhar com todos para mantê-los informados. Obrigado por assistir e te encontro no próximo.